Olá, bem-vindos ao canal. Já te inscreve aí nesse canal para falar sobre saúde. Uma enfermeira, gestora falando sobre saúde. Eu quero falar sobre vitamina D para criança e para gestante. Eu tenho mais de 20 anos de profissão e eu tenho uma tristeza de não ter descoberto antes os benefícios da vitamina D. Então cobra do teu obstetra, cobra do teu pediatra. Deixa a tua taxa de vitamina D, se tu tá grávida, o mais alta possível. Faz com que o teu bebê possa aproveitar todos os benefícios da vitamina D, tomando uma dose correta para manter a taxa da vitamina D alta, de modo que ele possa desenvolver toda sua capacidade neurológica, desenvolvimento nessa primeira etapa da vida da vida dele, que é a primeira infância. O ideal é que a criança tome 200 unidades de vitamina D, que nós estamos falando de nanogramas, então muito cuidado com a farmácia que vai fazer essa dosagem, que ele tome 200 Ui, 200 unidades conforme o peso dele. Então, 200 unidades por quilo por dia. Tem que fazer uma continha e dar a dose adequada conforme o peso de cada uma das crianças. Lembrando que tem que ter prescrição médica e que tu tem que ter muito cuidado na hora de administrar, mas também tu não te preocupa. Se empigar uma gotinha a mais, no outro dia é só dar uma menos. Isso não é um problemão, até porque a dose tóxica ela é muito além do que essa que dá aos marcadores aí nos exames de laboratório, tá? Aproveita, discute, conversa com teu pediatra e assim, faz com que teu filho seja estimulado além da medida, usando a vitamina D, que realmente ela é benéfica. Eu preciso dizer para vocês assim, que cada dia, na minha experiência, eu tenho aprendido com os benefícios da vitamina D. O meu irmão, que é um portador de doença neurológica, sequelado, ele estava sem caminhar. De junho para cá, nós temos cuidado dele e o meu irmão voltou a caminhar na última semana. Então, eu me sinto comprometida em verdadeiramente dizer para vocês que a vitamina D ajuda na maturação e no reequilíbrio do sistema neurológico. Se inscreve no canal!